Boa pessoal, tudo bem? Hoje quarta-feira, vídeo quase que indireto, vou filmar aqui pra vocês e vou pôr agora Daqui a pouquinho vai sair mesmo o vídeo do dia, tá bom? Bom, sempre me perguntam, André, cadê as coisas ruins de Portugal? Você não fala das coisas más, né? Já fui muito acusado disso, né? Então vou te mostrar uma coisa que eu acho que é muito mal, entendeu? E nem sei de quem é o carro, se é de português, se é de brasileiro, se é de angolano, não sei de quem é o carro Isso é o que estraga o país, qualquer país, seja Portugal, Brasil, qualquer país Olha como o indivíduo parou o carro, veja se isso é um cidadão Merece ou não merece uma multa bem grande, hein? Então pessoal, se você quer saber o que estraga Portugal, é esse tipo de atitude, entendeu? Nem sei de quem é o carro, sinceramente, nem quero saber Então se você quer o bem de Portugal, do Brasil, qualquer país do mundo, não faça esse tipo de coisa, entendeu? Tá ali estorvando a passagem, é muito mal, muito mal, enfim Valeu? Então daqui a pouquinho vai sair, já tá o vídeo programado Vai sair o vídeo do dia, tá bom? Até já pessoal, um abraço